Pelo menos três homens aparecem no vídeo fazendo o descarte incorreto do entulho, as margens de um manancial no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia. O flagrante foi feito por um morador, que afirma que essa situação se tornou comum. Mas essa prática é crime ambiental. Qualquer lixo que for jogado é crime ambiental. Nós temos que ter a consciência de que são as margens de córregos, né? Às vezes as pessoas descartam até inascentes. Então aí eles estão praticando crime ambiental, passíveis e de multas que podem chegar até 50 mil reais. Aqui em Goiânia, o cenário nos mananciais é assim, muito lixo e entulho. Para fazer a limpeza dos 85 córregos e rios, a Prefeitura da capital montou uma força-tarefa, com ênfase nos pontos mais problemáticos. Se você pegar o Cascavel, se você pegar o Macambira, Anicuns, o Meia-Ponte, o Capimpuba, enfim, todos esses que passam na região metropolitana, eles são regiões de descarte irregular de lixo. Então aí nós nos sensibilizamos com essa situação, intensificamos os trabalhos. No córrego Abajá, um dos pontos visitados nesta sexta-feira, muito plástico, copo, latas, garrafas e, acredite, um sofá velho e um rádio também estavam jogados às margens do manancial. As equipes da Comurgue retiram todos os dias 90 toneladas de lixo dos mananciais aqui de Goiânia. E o impacto desse descarte irregular de lixo é direto para a população, porque esses materiais acabam acumulando água e viram casa perfeita para o mosquito da dengue. Até agora, Goiânia tem mais de 36 mil casos notificados de dengue, um aumento de mais de 1.200%, comparado com o mesmo período do ano passado. Dez mortes já foram confirmadas por causa da doença e outros 38 óbitos estão em investigação. A prefeitura pede à população que faça sua parte no combate ao mosquito Aedes aegypti. O que a população pode fazer? Se conscientizar, mudar a cultura. Bom, se eu produzi o lixo, se eu estou com uma garrafa pet, eu não vou descartar ela, eu não vou jogar ela na rua. Eu vou procurar um lugar, uma lixeira. A Comurgue tem renovado, tem reformado e tem aumentado o número de lixeiras por toda a Goiânia.